Neste vídeo eu vou mostrar para vocês esse aparelho aqui, é um aparelho da Sony, é um aparelho, um sistema compacto de som, é Sony modelo HCD-GTR6H. Eu vou mostrar agora também o defeito que ele está apresentando. Eu vou ligar aqui o cabo na tomada, aí liguei, ele acende aqui o stand-by normal, quando você clica no power, para ele poder ligar o aparelho, acontece o seguinte, aí ele fica piscando e não liga nada. Vamos começar a desmontar, primeiro vamos retirar essa tampa, são quatro parafusos, é um aqui, dois, três, aqui tem aqui, cinco parafusos. Vamos desparafusar e retirar essa tampa. Esse é o primeiro, começar por aqui. Soltei os parafusos aqui dessa lateral, agora vamos retirar os parafusos aqui da parte traseira do aparelho, já tirei aqui, vou retirar aqui agora. Essa é a desmontagem desse aparelho de som. Vamos soltando os parafusos, eu quero fazer passo a passo, que é para mostrar como se abre esse aparelho e desmonta ele, fazer a desmontagem dele. Aqui já foram soltos os parafusos aqui, agora vamos soltar da outra lateral. Bem, nós retiramos os parafusos da lateral, dessa lateral aqui, agora aqui a gente vai com a chave de fenda ou com a, pode ser com a própria faca mesmo, a gente vai fazer isso aqui ó, puxar essa tampa para trás aqui, aí ó, vou retirar aqui essa tampa, vamos puxar essa outra, deixa eu virar aqui para vocês verem como que funciona aqui, aqui, essa tampa ela é, ela vai para lá, aqui ó, puxar ela aqui ó, retira aqui, foi retirada a tampa da lateral, esse lado, o outro lado também, agora aqui tem uma trava, a gente vai destravar aqui, para poder soltar essa parte de cima, aqui eu destravo aqui, agora vou destravar o outro lado, virar aqui ó, para vocês verem aqui, agora vamos destravar aqui, nessa parte aqui ó, destravar aqui, para poder tirar essa parte de cima, deixa eu mostrar aqui a parte de cima, para que vocês possam ver, aí, então foi destravado, foi tirada essa trava aqui, aí levanta ela aqui assim, aí ela sai, aí retirada a outra tampa, tá aí, a parte interna do aparelho já começa a aparecer, aqui ó, ele é um aparelho pesado, tem um transformador bem grande, bem, bem, né, transformador aqui, tá o transformador dele aqui, tem entrada de energia na placa, aqui em cima, e faz ali as ligações. Agora nós vamos retirar essa placa aqui, que é a entrada de energia, para verificar a chegada de energia, retirar para poder ver essa placa, que ela manda aqui para a placa do transformador, que é essa aqui, então eu vou retirar essa placa para verificar a chegada de energia e se ela está mandando alimentação para o transformador. Vamos soltar o parafuso aqui na parte de trás, que segura a placa. Está solta, aqui está a placa já solta, eu vou dar um jeito, agora nós vamos retirar essa tampa aqui, essa tampa traseira, para ficar melhor de trabalhar. soltar todos os parafusos, deixa eu virar ele aqui para vocês verem aqui onde é que está sendo retirado os parafusos. aqui ó, então foi retirado o parafuso aqui, aqui, aqui embaixo tem outro aqui ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui e aqui. Vou dar um pausa aqui e eu já retirei esses parafusos. Bem, aqui eu soltei todos os parafusos dessa tampa, aqui é onde fica o cooler né, agora vamos levantar aqui ó, ela é presa aqui também, essa parte de baixo, levanta e puxa ela aqui ó, tá vendo? Ok? Aí eu tiro aqui, aqui está o cooler dela, aí nós vamos soltar esse cabo que está aqui. Aqui nós vamos desligar esse cabo aqui ó, que é do cooler. Desligou aqui o cabo, tá aí, então essa tampa aqui já foi retirada, vamos partir agora para verificar a perna dele. Tá aqui, aqui está o transformador, entrada de tensão, eu vou soltar esse cabo também, dessa placa aqui, soltar esse cabo para ficar melhor de trabalhar né. Vamos soltar agora esse cabo aqui, aí esse aqui, aqui está, cabo de alimentação, aqui a alimentação entra nessa placa e sai para alimentar aqui o transformador que manda energia para a placa do aparelho. então agora eu vou fazer um teste aqui, bom, agora essa desmentagem aqui que eu estou mostrando para vocês a desmontagem dele, depois a gente vai fazer os testes. Então agora eu vou tirar, retirar esse transformador, para retirar esse transformador, então nós temos que soltar esses quatro parafusos que ficam embaixo dele aqui, aqui na placa ela tem um furo onde você coloca a chave de fenda para poder pegar o parafuso embaixo lá. Aí você vai pegar o parafuso lá embaixo, aqui ó, que você pega aqui para poder soltar o transformador. Olha lá, aqui é para tirar o transformador. Aqui tem outro furo na placa, também vai pegar o outro transformador, ou é, o outro parafuso. Pega o outro parafuso, para poder soltar, tirar o transformador fora, para fazer um teste depois. Então agora nós vamos ver primeiro a desmontagem, né, então são quatro parafusos que seguram esse transformador aqui no local, que ele já está aqui com a placa de entrada de energia para ele. Vamos retirar aqui, ó. Retirando aqui o transformador. Qualquer coisa para não ter dúvida, você pode fazer uma marca com uma caneta, alguma coisa, para não ter dúvida. Aqui está a placa de entrada de energia. Eu vou retirar essa ligação também, para deixar ela separada. Está aqui separada a placa de entrada de energia. Agora nós vamos aqui na... deixa eu colocar isso aqui. Aqui o transformador já está solto. Agora nós vamos soltar o cabo, esses cabos aqui, que ligam do transformador para a placa. Aqui estão os cabos aqui, esses cabos aqui. Aqui é só... tem um plug, despluga ele aqui, ó, e retira o transformador com a placa. Está aqui o transformador. Está aqui o transformador. Então, retiramos o transformador. Aqui. Nós temos aqui um jeito de passar a poeira, né, limpar. Depois a gente vai fazer uma limpeza geral. Agora nós vamos verificar a retirada dessa placa, o restante das placas aqui. Para retirar esse conjunto, nós vamos ter que soltar aqui, ó. Tem um parafuso aqui, parafuso aqui, parafuso aqui do outro lado. Então, eu vou soltar os parafusos e... para retirar esse conjunto aqui. Soltamos os parafusos. Se você tiver alguma dúvida, aí você sempre pega a caneta e faz uma marcação. Vamos supor que, às vezes, eu tenha dúvida onde pode montar isso aqui. Então, eu venho aqui e faço uma marca aqui, ó. Faço aqui na carcaça. Então, o que acontece? Eu sei que essa marca tem que ser a parafusada aqui no local. Apesar que não tem como parafusar errado. Mas é bom fazer isso aí. Aqui tem um fone na traca aqui por cima. Entra com a chave para retirar o parafuso lá embaixo. Aqui, ó. Está soltando. Aqui nós temos um cabo que eu vou ter que desligar também. Esse cabo aqui é o que alimenta a parte aqui do CD dele. Onde tem aqui a... onde vai ceder. Então, eu tenho que soltar aqui para desligar ele. Desligar porque eu vou ter que retirar essa placa aqui completa fora. Aqui, ó. Foi retirado três parafusos nessa placa aqui. Tem três parafusos aqui e tem mais um aqui, ó. Então, eu tenho que retirar esses parafusos. Para soltar a placa. Agora, vamos retirar a parte interna que ele sai junto. Mas ficou mais leve porque o transformador foi retirado. Agora, nós temos que soltar essa placa. Isso aqui tem que vir junto com ela. Essa peça aqui. Então, nós vamos ter que desparafusar lá atrás. Essa peça aqui para ela sair junto. Soltei mais os dois parafusos aqui. Então, essa placa agora está solta. Só que tem aqui um frete. E aqui tem outro frete aqui. Então, eu vou ter que desligar esses fretes para poder retirar essa placa fora. E aqui também tem esse cabo. Também que tem que ser retirado aqui, ó. Desplugar ele aqui. Aí, ó. Isso aqui, ó. Tirou fora. Aqui tem o frete aqui. Aí, foi retirado também. Desligado. E aqui embaixo tem outro frete aqui, ó. Também foi... Retirou fora aqui. Então, retirando tudo isso aí, aí fica livre. Aí, você vai retirar essa placa. Tem mais dois fretes nela aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se dá para pegar. Acho que dá. Aqui, ó. Tem isso. Esses dois aqui. Que vai lá para... Aqui, para onde toca o CD. Então, eu vou ter que também retirar esses fretes daqui. Desligar também. É só puxar isso aqui. Desligou. Aí, sai esse conjunto aqui. Esse conjunto sai aqui tranquilo. Normal. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Foi retirado esse conjunto completo. Com essa placa. Só que ela é... Ela é encaixada. Aqui, ela tem um encaixe aqui. Vamos pro lugar. Esse tem que puxar com jeito aqui, ó. Você puxa aqui, ó. Ela separa. Tá vendo? Ela é... É aqui, ó. É plugado aqui. Então, separou. Essa é uma placa que já vamos deixar também separada aqui. E aqui está a placa da fonte. A placa da fonte aqui, ó. Nós temos aqui o retificador. Tem o retificador. Dois retificadores aqui. Aqui é um CI. É um circuito integrado que comanda a placa. Acho que comanda o som, áudio. Esse CI. Então, automaticamente, esse CI aqui vai ter que ser retirado. Tem que ser trocado. Então, depois nós vamos fazer um teste na placa e verificar. E trocar esse circuito integrado aqui. Né? Então, tá aí. Essa placa aqui. Agora, o que sobrou aqui. A parte frontal. A parte frontal. A parte frontal. Aqui onde tem as placas frontais dele, aqui. Né? E... São isoladores. Que depois a gente tem que recolocar no local. A parte frontal. E aqui o... O toca-CD aqui embaixo. São pra três CD. Né? Pra três CD. Então, agora vai ter que desmontar. Nós vamos ter que retirar essa parte. Porque isso aqui vai ter que fazer uma limpeza geral nele. Então, tô mostrando pra vocês esse primeiro vídeo da desmontagem desse aparelho. Essa base aqui é onde tava montada a placa, transformador, etc. Nós vamos ter que retirá-la. Pra chegar até onde tá... Aqui a... O disco que onde toca é... O toca-CD dele aqui. Né? Onde tá a bandeja. Vamos dizer assim. Que vai três CD. Aqui nós temos parafuso. Dessa lateral. Vamos retirar fora aqui. Aqui tá o outro. Vamos tirar o lado aqui. Pra retirar o outro lado. Vamos retirar agora esse aqui Um barulho aí, mas é barulho de moto Os motoqueiros selvagens que tem por aqui Aí eles passam aí e ficam zoando Hoje é domingo É dia deles ficarem fazendo barulho da moto Mas isso aí não tem problema Estão divertindo também Tá aqui, ó Então nós vamos retirar aqui, ó Esse suporte aqui É onde vai acomodar o transformador, etc Aqui, ó, tá vendo? Então vamos retirando esse suporte Vamos até chegar no ponto que nós queremos Aqui tá o Tá aqui a bandeja dele Onde ia colocado o CD Então nós vamos retirar agora a parte frontal Com essa parte frontal aqui também nós vamos ter que retirar Aqui nós vemos que aqui, ó Tem parafuso aqui Vou retirar esse parafuso Aqui tem o do outro lado Aqui já tá sem E aqui na parte de baixo Aqui na parte de baixo Mas tem mais parafuso aqui também Vou retirar que tem quatro parafuso aqui na parte de baixo Vamos mostrando passo a passo Pra você ver como que é feita a desmontagem desse aparelho aqui E agora Antes de retirar a parte frontal Nós temos que deslocar A bandeja dele aqui O CD Nós vamos soltar essa parte aqui também Que é de um lado e outro aqui, ó Tirar esses parafusos aqui de um lado Da lateral dele A bandeja dele Tem um outro parafuso aqui. E aí, destrave e retira essa proteção. Bem, agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que avançar. Aqui, essa bandeja, como ela não está funcionando, ela não vai vir até da eletricidade. Nós vamos ter que fazer manualmente, avançar para retirar essa parte da frente, para poder liberar o painel. Essa parte aqui, ela está na bandeja. Nós temos que destravar a bandeja para puxar. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como vai ser feito. Vamos retirar agora a bandeja dele, onde vai acender. Aqui tem um parafuso aqui, já soltei esse parafuso aqui do centro dela. Vamos retirar lá fora aqui para poder chegar até na engrenagem, onde a gente vai fazer o trabalho de retirar a bandeja. Vamos retirar fora aqui. E aí, retirando aqui, ó, onde vai o CD. Agora aqui nós vamos fazer um rodar aqui para poder retirar a bandeja fora aqui. Agora nós vamos puxar a bandeja para frente, aqui, ó, para poder tirar fora. Tirar essa parte aqui, que ela é encaixada aqui. Ela é encaixada aqui. Tirar para poder tirar a parte frontal dela. Tirar para retirar da bandeja, para retirar o mecanismo aqui. Tem aqui algumas ligações, que é feita com o painel. Tem aqui os plugues. Nós vamos soltar aqui, ó, o plugue aqui. Aqui, ó. Solta o plugue. E aí tiramos o mecanismo do CD. Também está fora já. Agora que fizemos a... Desmontamos o aparelho. Já vimos que vamos ter que trocar o circuito integrado. Aqui a placa de fonte. Placa da fonte. E é onde tem o circuito de áudio. Aqui o transformador com a placa de entrada de tensão. Temos aqui também a entrada de tensão também, que manda a tensão para o transformador. Com o cabo aqui que vai na tomada. E aqui a placa principal do aparelho, que manda também alimentação para a parte frontal. Então, está aí o aparelho desmontado. Nós vamos verificar que está o mecanismo. CD também desmontado. Então, nós vamos agora fazer uma boa verificação. Trocar o circuito integrado do áudio. E aí estarei fazendo um vídeo já de número 2. Que é o segundo vídeo. Que vocês vão ver o termo dessa operação aqui. Ok? Até breve. Se inscreva no canal. Dê um like. E desde já eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.